Vocês sabem qual foi o post mais comentado no Instagram do 6th Round nos últimos meses? Um dos posts mais comentados de todos os tempos foi o menino Jamal Hill dizendo o seguinte, abre aspas, Pereira jamais teria me vencido se tivesse lutado como lutou com o Kalil. Se fosse comigo, o Kalil teria perdido muito antes. Ele seria picotado pelas minhas mãos. Se alguém acha que o Kalil e eu somos do mesmo nível, não estamos na mesma prateleira. Mais de mil seguidores não contiveram um impulso e se sentiram compelidos a agir ao lerem essas palavras. Naturalmente, 100% das respostas foram muito pouco elogiosas para com o americano, ex-campeão meio pesado. E dá pra entender por quê. Como o cara que cai no primeiro soco lançado pelo Poiton tem a audácia de dizer algo do tipo? De urinar na atuação do Kalil, que foi bem mais longe, criou problemas, suportou mais castigo? Tudo isso, claro, depois de lançar a exata mesma ladainha contra o Poiton, dizer que o brasileiro não era do seu nível, que ia nocautear rápido, pra depois botar a derrota na conta do árbitro, que tirou sua atenção após um golpe baixo desferido por ele mesmo. Eu já disse aqui antes, mentir pra si mesmo, rasgar o tecido da realidade, é uma estratégia muito comum nesse esporte para não ter que lidar com fatos inconvenientes. Qual o tipo de fato inconveniente? Que tantos anos de dedicação, dor e sofrimento não foram suficientes para ser o melhor do mundo. Pra maioria, assumir isso é entregar os pontos, desanima na busca, vira derrota psicológica. Nem todo mundo é sofisticado o suficiente ou tem a força pra encarar a realidade de frente, entender que não é bom o suficiente, e ainda assim está motivado pra fazer mais, mudar. A verdade é que a maioria já deprime aqui e vai à ladeira abaixo. Então botar a culpa em terceiros, achar pequenos erros fáceis de corrigir, pode ser a única saída pra continuar tendo esperança. Só que o público não é bobo, a maioria vê facilmente através disso e entende que é papo furado. Na maioria dos casos, não cola, não engaja, gera até repulsa, inclusive. Só que há casos especiais, como o do Jamal, que o dito é tão absurdo, irrita tanto que arranca uma emoção. Eu não conheço bem o suficiente pra cravar que é um cidadão sem contato com a realidade, totó das ideias, candidato à camisa de força, daqueles que acham que tem gente morando entre as paredes da casa e atacam a própria esposa com água benta, ou se é um cara esperto, que entendeu que o ódio é mais fiel do que o amor. Porque essa definitivamente é a melhor forma de alguém, que não vence há dois anos e não tem luta marcada, se manter em evidência. Não tem nada acontecendo na vida esportiva do Rio, e com meia dúzia de declarações controversas indo na contramão dos fatos, ele já virou o lutador mais odiado da categoria. Virou alvo de praticamente todo mundo. Basta puxar pela memória qual foi o lance que mais viralizou no UFC 307, fora o nocaute do Poitam. Exato, Rio bocejando, diminuindo, dando a entender que aquela luta animal foi monótona ou pouco impressionante. Ou seja, indo contra o que todos os nossos olhos assistiram. Na coletiva de imprensa, Poitam devolveu com uma mitada, abre aspas. Acho que ele ainda está acordando do UFC 300. Esses dois videozinhos, o Rio bocejando e o Poitam respondendo, renderam 270 mil visualizações só no Instagram do Seychelles Round. Ancala Eve, número 2 da categoria, é outro alvo primário do Rio, que diz que ele é uma porcaria, ninguém quer ver ele lutar, a empresa odeia ele, etc. O Rio até lançou para o público uma fake news, um factoid que o Ancala Eve não tinha visto para entrar nos Estados Unidos. Hoje ele se enfesou e fez uma porrada de tweets respondendo o cara. Um deles dizia, abre aspas, Jamal Hill será nocauteado na próxima luta, ele é terrível. Resposta estilo Ancala Eve, sem carisma nenhum, mas finalmente botou para fora que não curte o americano. Pessoal, lembrem-se que esse é o jogo da tensão, e 99,9% dos jogadores não topam, não querem fazer o papel do vilão, serem odiados pelas massas. Ser xingado quando sai de casa, ter que bater boca, estar sempre tenso em situações públicas, ser mal visto, mal quisto. Os poucos que aceitam esse tipo de pressão, que para mim é insuportável, ainda vencem lutas e são minimamente bem sucedidos na tarefa, não quebram o personagem, são muito bem pagos. Basta você somar o número de tiros shots que Kobe Covington e Joe Sonnen empilharam nos últimos anos para saber. Conor McGregor foi a mesma coisa, subiu antagonizando, sendo o vilão de um campeão dominante, bem visto, o mocinho. Aliás, esses três foram inimigos do Brasil num certo ponto. Jamal Hill seria apenas o quarto, tá repetindo uma fórmula. A última foi agora, na resenha sobre o melhor do ano. Ele, claro, elegeria Ilieto Pura. Disse que Poatan venceu o oitavo do ranking, que nem deveria ter tido oportunidade, e só o venceu porque estava totalmente fora de forma, parado há mais de um ano. Eu não sei se ele é mais ou menos eficiente do que os outros, mas a julgar pela reação em cada post sobre ele, propõe a seguinte reflexão. Se o Hill pegar, na sequência, os humildes, os bacanas, Khalil Hontri ou Iri Pro Rasca, você não estará sentado na frente da TV torcendo para ele se lascar? Eu tenho certeza absoluta que, para você, Khalil Hontri vs Jamal Hill ou Iri Pro Rasca vs Jamal Hill teria mais apelo do que uma luta entre eles. Khalil Hontri contra Iri Pro Rasca. É aquela boa e velha frase do filme Scarface, a gente precisa de um vilão para apontar o dedo e julgar. Aqueles que nos fazem sentir moralmente superiores são os. O nocaute do Iri ou do Khalil no Rio certamente traria uma satisfação sem igual para 100% do público brasileiro. E o que a gente espera depois disso? Que o cara bote a viola no saco, entregue os pontos, assuma a sua inferioridade. Como já esperávamos algum tipo de retratação após o Poatan fazer o que fez. O meu ponto é que o Jamal, por patologia ou esperteza, não vai fazer nada disso, ainda que caia novamente no primeiro soco. Ele vai continuar saindo pela tangente, achando desculpa, irritando todo mundo e produzindo conteúdo. Porque ele entende bem que não há funeral, não há cancelamento se o morto levantar e se recusar a deitar no caixão. E se ganhar, meu amigo, aí sim, vai dobrar, triplicar a aposta, causar tanta confusão que numa dessas consegue a revanche com o Poatan. Mesmo que esportivamente não faça o mínimo sentido. Se o Paulo Borrachinha tivesse vencido o Marvin Vettori, depois de outra luta, vocês não acham que ele estaria mirando com tudo que tinha no Adesanya, apesar de ter recebido o que recebeu? Então sim, Jamal Hill é um gênio da bola, tá fazendo o máximo de alarde na pequena janela de oportunidade que tem. Talvez ele seja um mal necessário pra trazer tempero pra categoria nas próximas rodadas. Especialmente se voltar a ser competitivo, vencer lutas e mais ainda se o Poatan subir pro peso pesado e não ficar. E tenham certeza que ele terá passe expresso enquanto continuar fazendo um papel que pouquíssimos topam. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Confesse se Jamal Hill tira ou não uma emoção de você. Você olha ele dizendo essas coisas e fala, ah, tanto importa, irrelevante, tchau. Ou dá vontade de ir lá e dar uma xingada nele? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo analisamos o UFC 310. Quem vai salvar o card? Teve tier list de substitutos pro Belal Mohamed. E por que o Poatan não foi chamado pra salvar o UFC 310? Tem aí uma mensagem por trás. O UFC espera outra coisa que esproteger o brasileiro da situação. Clica aqui que você confere todo o programa ou vai lá nas plataformas de streaming de áudio e escuta também. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.